Olá, sejam todos bem-vindos às lives de hoje. Hoje é sábado, dia 2 de janeiro, e tem live para você curtir aqui no YouTube. Vou deixar o link na descrição para você acessar cada uma das lives de hoje. Então, vamos conferir as lives de hoje. As lives de hoje que vai rolar aqui no YouTube e também em outras plataformas. Confira. E aqui no YouTube as lives dará início às 19h com o DJ DJ Sample. Aqui no YouTube às 19h. Deixem aí nos comentários qual é a melhor live de hoje. Vamos para a próxima. Também no YouTube teremos a live com o Sandro DJ às 19h30. Sandro DJ, perdão, às 20h30. Vamos para a próxima. No Instagram teremos a live também diária. Tereza Cristina, às 22h com Tereza Cristina. E aí, vai perder essa live? E aí, acha que faltou alguma live? Deixem aí nos comentários. Comentem qual é o nome do artista para todo mundo ficar sabendo. Sejam muito bem-vindos, se inscrevam no nosso canal, deixem seu like e ative o sininho para se acompanhar só o vídeo. Você não perder as notificações. E também me segue lá no Instagram, junho. Divulgações Oficial, hoje no Postos 21. Sejam todos bem-vindos e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri